Fala galera, beleza? Sou o Honey Rex, tenho 25 anos, lutador profissional do MMA, tenho 19 vitórias aí no MMA profissional e sou um dos maiores finalizadores aí do Jiu Jitsu brasileiro e nessa etapa aí do CPG MMA, dia 10 agora, infelizmente não fechou nenhuma luta pra mim tô treinando pesado aí com a família, mas não fechou luta pra mim, mas eu vou tá aí fazendo parte da arbitragem lateral e central do box CPG e as quedas NG E os treinos continuam fortes e qual que é a tua próxima luta e o teu objetivo, Honey? O meu objetivo, como todo mundo sabe aí, é ser campeão mundial, ser campeão do UFC, junto com a minha família, com os meus irmãos e a próxima luta aí, tava treinando preparado, tava se preparando pra essa luta, infelizmente não fechou minha próxima luta aí é no Pallon Fight, dia 29 de julho, com certeza aí estarei fazendo uma luta boa aí nos 27 anos de Pallon Fight E como você vai tá de árbitro, né, do box CPG e a luta principal, né, do Rixir King É, o que você tem a falar pro pessoal aí sobre as regras, né, do box CPG e do judô Zendim? É, na verdade é uma modalidade aí que a gente faz muito tempo já, que sempre agregou aí nas nossas lutas de MMA, é uma modalidade aí que ninguém faz, ninguém acho que pensou nisso ainda, e a gente tá fazendo, tá, o Rick vai fazer aí essa luta, essa grande luta aí com o Fabiano, na primeira luta, valendo cinturão de quedas, com certeza uma queda não é só quedas, é uma queda pro MMA, a gente treina com fundamento pro MMA, tudo pro MMA, o box também, o box CPG, sempre visando o MMA com quedas, então eu acho que a gente aí tá bem mais à frente nas lutas aí, sempre fazendo essa preparação, sempre aprimorando o nosso jogo pro MMA. Quinta-feira, dia 10, né? Quinta-feira, dia 10, galera, fiquem ligados aí, é, fiquem ligados aí na página do CPG MMA, com certeza terão grandes lutas aí, e é isso aí. Isso aí, Rani, Caveira. Caveira!